Olá pessoal, me chamo Renata e estamos aqui no Explicador Virtual para darmos continuidade à nossa revisão sobre feudalismo e cultura medieval, certo? Nós vamos falar agora sobre a sociedade feudal. Como era a divisão, uma vez que a gente já conversou, que a sociedade medieval era hierarquizada e pouca mobilidade, ou seja, quem tinha uma posição continuava naquela posição. Era muito difícil a mobilidade, ou seja, a mudança. E a gente viu que a sociedade medieval era uma sociedade hierarquizada, ou seja, haviam posições sociais que mostravam importâncias, relações de dependência entre outras. No topo da nossa sociedade feudal, a gente sabe que eram os proprietários da terra, eram os chamados senhores feudais. Logo abaixo dos senhores feudais, nós tínhamos o quê? A nobreza, e dentro da nobreza nós tínhamos uma hierarquização. Os nobres mais importantes, os marqueses, os duques, eles também ocupavam um local de destaque e possuíam privilégios. Eles tinham direitos, mas eles tinham também muitos privilégios. E logo abaixo dessa nobreza, estava ainda, estamos falando, tá, gente? Da hierarquização da nobreza. Então, temos lá o senhor feudal, temos os nobres, porém, dentro dos nobres, temos hierarquias também. No primeiro momento, marqueses, duques, seguidos por barões e cavalheiros. Tudo bem? Então, temos lá, senhores feudais, nobreza. Dentro da nobreza, tínhamos marquês, duques, marqueses, duques e no outro patamar, que era o chamado de baixa nobreza, os varões e cavalheiros. Certo? Pois bem. Logo, depois de nobreza, nós tínhamos o clero. O clero também havia sua divisão. O clero, que era chamado alto clero, e o que era chamado de baixo clero. O alto clero era aqueles pertencentes à nobreza, às famílias proprietárias de terra. Eles sabiam ler e escrever. O baixo clero, ele vivia muito próximo dos servos, né? Eles eram os párucos. E logo abaixo dos senhores feudais, da nobreza e do clero tinham quem? Os servos, os trabalhadores, que eram praticamente a maioria da sociedade. E cada um desses servos, ele tinha uma função. Seja funções domésticas, funções agrárias, funções artesanais ou funções num comércio, um pequeno comércio dentro do feudo. Tudo bem? Então vamos lá. Sociedade feudal era composto. Senhor feudal, nobreza, clero e servos. Os senhores feudais eram os proprietários da terra. Os nobres eram aqueles que lutavam. O clero eram aqueles que oravam. E os servos eram aqueles que trabalhavam. Certo? Ok. Então a gente pode avançar. Bom, a gente tinha conversado sobre a relação de suzerania e vassalagem que ocorria no período medieval, né? Sobretudo nos feudos. Era uma influência dos povos germânicos. Carlos Magno adotou o pacto de fidelidade, né? O pacto de suzerania e vassalagem lá no Império Caroíndio. E a gente viu que essa relação de suzerania e vassalagem, ela era feita a partir de um contrato e que tinha três etapas. No primeiro momento, era a homenagem em que o suzerano recebia o vassalo. O vassalo se ajoelhava sem armas e ali ele prestava as suas homenagens. Ali ele lhe prestava uma homenagem com a intenção de quê? Que ele lhe seria fiel. Ali ele já prestava a sua fidelidade. A investidura era parte do contrato em que o suzerano oferecia ao vassalo um objeto. Fosse ele uma arma, fosse ele um galho de árvore, que simbolizava a entrega do feudo, né? De uma parte do feudo a ele. Esse era o momento da investidura. E o outro momento, que era o momento que selava esse contrato, era o de fidelidade. Era o juramento do suzerano, do vassalo, desculpa, ao suzerano. Geralmente, esse juramento de fidelidade era prestado sob a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos. E se o cristianismo é religião oficial, então era um valor muito grande. Era um juramento muito importante que era feito. Nós vimos que esse contrato poderia ser quebrado a qualquer momento, uma vez que, se o vassalo ou o suzerano, eles não cumprissem com as suas obrigações. Certo? Então, vamos prosseguir. Então, pessoal, vamos falar agora sobre a cultura medieval. Fazer um resumo daquilo que nós já conversamos, né? A cultura que é a produção do homem, né? A produção do homem levando em consideração o lugar e o tempo que ele está inserindo. Em que essa produção, ela vai se modificar de modo em que ele vai passar a reproduzir o seu cotidiano. Então, a gente vê, por exemplo, a produção do conhecimento influenciado pela religião. Sempre a influência da religião católica no medievo, sobretudo na cultura. A filosofia patrística, né? Nós vimos aí, são do Agostinho, que tinha a intenção de aproximar essa fé cristã aos acontecimentos do cotidiano. E a filosofia escolástica, que tinha São Tomás de Aquino, que baseava-se na filosofia de Aristóteles, que era um filósofo grego. E na escolástica, eles também tinham essa preocupação na aproximação do homem com a divindade. Certo? Então, nós vimos na literatura a mistura do latim vulgar, que era a mistura do latim, que era a língua oficial do Império Romano, com as outras línguas dos germânicos, dos povos bárbaros, dos eslavos, com os dialetos que foram surgindo ao longo do tempo. Nós vimos que, na literatura, o gênero épico tinha como característica a narrativa dos cavaleiros medievais. Nós vimos as poesias trovadorescas, ou poesias cortês, que enalteciam as mulheres, que narravam sobre os romances, as batalhas. Vimos exemplos como o rei Arthur, os cavaleiros da tábua redonda, Tristão Isolda. Vimos que essa literatura foi se modificando com o tempo, a produção dos estudantes, narrando os seus cotidianos, os acontecimentos de sua vida, e também criticando a parte da nobreza. E até o fim do feudalismo, o fim do período medieval, com a abordagem de novos temas, né? Abordagem de temas do mundo moderno, desculpa. E aí a gente vê a produção de obras como a Divina Comédia e Decameron. Tudo bem? Então, dando continuidade à nossa revisão, nós vimos o estilo românico e o estilo gótico apresentados tanto na arquitetura como na pintura. Sempre tentando, na arquitetura, por exemplo, aproximar a fé cristã, materializando a glória de Deus, e na pintura, a reprodução de temas religiosos. E essas pinturas, elas vão ser utilizadas nas fachadas, nas pinturas, desculpa, nas paredes das igrejas, na ilustração de algum livro, tá? O estilo românico, sob influência da arte romana, e o estilo gótico, que foi uma aperfeiçoação do estilo românico, que já tinha mais a intenção de um realismo na pintura, tá? Mas sempre levando em consideração o tema religiosidade, certinho? Bom, nós vimos também a música, como a música era produzida no período medieval, com ênfase para o canto gregoriano, que recebeu esse nome em homenagem ao Papa Gregório I. O canto gregoriano, que era formado por uma única voz, de um coro masculino, eram monges que cantavam nas celebrações, nos rituais religiosos. Vimos também o canchotão, um outro estilo musical, canto chão, desculpa, e também vimos que havia músicas populares que também não tinham punho religioso, que era para serem tocadas nas festas. E assim como a literatura, ela tinha uma narrativa, não narrativa, desculpa, ela tinha umas canções que falavam sobre amores, que falavam sobre batalhas, tudo bem? Então, como eu já tinha dito a vocês, a cultura, ela são o quê? Produções do homem, levando em consideração o lugar e o tempo que ele está inserido. E percebam que as características da pintura são muito parecidas com as características da arquitetura. Que as características da música são muito parecidas com as características da literatura. E isso vai ajudando a gente a traçar uma coisa em comum, e fica mais fácil entendermos a mentalidade daquelas pessoas. E claro que a cultura, ela vai repercutir diretamente no que é a sociedade, e onde eles viviam, as atividades agrárias e tudo mais. Certo? Então, pessoal, uma forma que nós temos de fazermos exercícios, é também de exercitarmos o nosso conhecimento. Vamos lá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, não há problemas. Mas a gente volta lá nas nossas videoaulas ou no início da nossa revisão. É um exercício simples. Nós vamos relacionar as colunas com as características, né? Sobre as características do período feudal. O primeiro é ruralização da sociedade. O que significa ruralização da sociedade? Será que Deus passou a ser o centro das decisões? Não, né? Os feudos tinham defesa e exército próprios. Também não. Nós estamos falando de ruralização da sociedade. Então, é algum momento em que a sociedade foi, passou a ser rural, que foi para o campo. Então, e olha só, houve mudança para o campo. Tem a ver, né? Então, nós vamos relacionar as turmas. Difícil não, né? Então, vamos tentar novamente. Fragmentação do poder central. Ou seja, o poder não é mais concentrado na mão de ninguém. Ele está fragmentado. Deus passou a ser o centro das decisões? Não. Os feudos tinham defesa e exército próprios. Também não. O clero passou a ter grande poder. Não está falando sobre clero. Mas olha essa opção aqui. O poder concentrou-se nos grandes senhores de terra. Ou seja, nos grandes senhores de terra. Nos vários senhores de terra. Então, a fragmentação do poder central. O poder não era mais centralizado. Ele era fragmentado, dividido. Ele era dividido entre quem? Os grandes senhores de terra. Cada proprietário de terra vai exercer poder sobre as suas propriedades, sobre os seus feudos. Por isso que houve a fragmentação. Certo? Então, vamos lá. Defesa particular. Opa! Eu já tinha lido sobre isso. Os feudos tinham defesa e exércitos próprios. Por que, pessoal? Lembra que foram construídas muralhas, né? Ao redor dessas propriedades. E essas muralhas, elas precisavam de pessoas para poder protegê-las. Né? Não adianta criar muralhas. E se alguém invadir, ultrapassar essas muralhas? Era necessário o quê? Um exército para proteger, defender. Então, era a defesa particular. Por quê? Cada feudo tinha o seu exército. Era particular. Clericalização da sociedade. O que isso quer dizer? Eu sei, então, que tem a ver com a sociedade. Clericalização, me lembro o quê? Clero. Então, Deus passou a ser o centro de decisões? Eu acho que não. A gente pode procurar uma outra opção. E, olha lá. O Clero passou a ter grande poder. Então, era a influência que o Clero possuía naquela sociedade. A clericalização da sociedade. Relações de dependência pessoal. Eu já ouvi falar sobre isso, né? Dependência pessoal, um depender do outro. De repente, tem um pacto nessa dependência. Então, olha só. Havia uma relação de fidelidade bastante fortalecida. De quem a gente está falando? Do pacto de fidelidade, né? Das relações de suzerania e vassalagem. Que eram as relações de dependência social. Desculpa. Dependência pessoal. Que era essa relação de fidelidade bastante fortalecida. Porque eles tinham um contrato. Aquele contrato de três fases, né? De três etapas. Homenagem, investidura e fidelidade. Que era o juramento. Certo? Então, o que sobrou? Mudança de mentalidade. Ou seja, é a forma como eu penso que vai mudar. Se antes eu tinha uma influência da civilização grega, né? E enalteceu o homem. No período medieval, Deus vai passar a ser o centro das decisões. Devido à adoção do cristianismo como religião oficial. Então, olha só que exercício bacana. Além de nós relacionarmos as colunas, a gente ainda consegue fazer bastante lembrança das características do que cada um significa. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.